Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, cartão de crédito do PagBank é isso mesmo, o cartão de crédito do PagBank esse pretinho aqui com esse design bonitinho aqui, olha que legal ele é verdinho na lateral, todo preto, visa internacional é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, agora é possível todo mundo ter o cartão de crédito do PagBank fácil, fácil agora, você tem a possibilidade de ter esse cartão aqui sem anuidade nenhuma, o cartão internacional sem anuidade visa do PagBank, você pode ter ele de graça sem pagar nada por isso, basta você então fazer o investimento em fundos DI do PagBank a partir de 103% no CDI ou investimento superior a 90 dias do PagBank na qual você poderá ter então este cartão eu vou explicar para vocês como que funciona todos os investimentos do PagBank tem a cobertura do FGC o Fundo Garantidor de Crédito isso significa que o seu dinheiro parado na conta do PagBank está seguro pelo FGC os investimentos com dinheiro parado na conta rendem 100% do CDI e o resgate é automático o dinheiro parado na conta do PagBank você retira da forma que você quiser você pode usar o cartão da conta do PagBank com esse dinheiro, então você pode passar esse cartão na modalidade de crédito e usar o dinheiro da conta parado ou manter o dinheiro parado na conta do PagBank rendendo 100% do CDI para você adquirir esse cartão de crédito aqui o cartão de crédito que você pode comprar fora do Brasil comprar em sites nacionais, sites internacionais em aplicativos, parcelar contas alugar um carro, fazer o que você quiser com o dinheiro que tem na conta do cartão PagBank Crédito este cartão preto que eu estou mostrando para vocês Visa Internacional e todos os benefícios que tem na bandeira Visa na modalidade internacional como Visa Checkout, Vai de Visa, extravio de cartão internacional e outros benefícios mais que a bandeira Visa dá para você por ter esse cartão na modalidade internacional para adquirir esse cartão basta você fazer os seguintes investimentos eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais ajude o nosso canal acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal a partir de R$ 500 já é possível solicitar esse cartão então se você investir em fundos DI a partir de 103% R$ 500, por exemplo você já pode solicitar o cartão de crédito e o limite, Leandro o limite pode ser até o valor total do investimento ou seja se você investir R$ 500 o seu limite pode ser até R$ 500 se você investir R$ 7.000 o seu limite pode ser R$ 7.000 se você investir R$ 10.000 o seu limite pode ser R$ 10.000 se você investir R$ 20.000 pode chegar até R$ 20.000 e se você investir R$ 50.000 que é o máximo que pode investir para ter o limite também no cartão é no máximo R$ 50.000 de limite no cartão que você pode ter também investindo R$ 50.000 em fundos DI do PagBank veja esse panfleto esse flyer que o pessoal está recebendo junto aos seus e-mails acompanhe na tela se você aplicar R$ 500 para 90 dias logicamente R$ 16% a mais que a poupança se você investir R$ 10.000 R$ 180 dias o prazo de carência R$ 22% a mais que a poupança R$ 20.181 dias R$ 27% a mais que a poupança e R$ 50.000 R$ 33% a mais que a poupança para R$ 181 dias vamos agora olhar o aplicativo do PagBank onde eu posso fazer o investimento nessas modalidades clicando então na opção produtos conforme eu estou mostrando você vai clicar em aplicar o meu dinheiro aplicar o meu dinheiro aplicar você vai ver a opção então no caso CDB PagBank essa primeira opção que você observa 101 do CDI não dá o direito de solicitar esse cartão na segunda opção 101.5 também não te dá direito de solicitar o cartão na terceira opção que nem vocês estão vendo na tela do vídeo 103 do CDI valor R$ 500 o mínimo então neste caso o dinheiro teria uma carência para resgatar de 365 dias ou seja um ano para resgatar os seus R$ 500 e você ter o cartão então no caso de crédito do PagBank depois você tem uma opção aí de 110% do CDI investindo R$ 10.000 o seu limite pode chegar a R$ 10.000 e a carência desse dinheiro é de 6 meses para resgate tá bom logo mais temos aí 115 do CDI R$ 20.000 de investimento carência também de 6 meses e o seu limite também pode chegar aí a R$ 20.000 logo em seguida temos aí 120 do CDI R$ 50.000 carência de 6 meses tá e seu limite pode chegar a R$ 50.000 também então essas são as formas de você solicitar o cartão de crédito do PagBank nessa nova modalidade Leandro eu já tenho o cartão PagBank e agora como que eu faço então para pedir o limite maior uma vez que eu já tenho meu cartão PagBank olha gente segundo relatos tá segundo relatos dos inscritos que estão me mandando um e-mail falando para mim Leandro eu tenho o cartão PagBank investi R$ 10.000 o meu limite era R$ 2.000 depois de 7 dias passou a ser R$ 10.000 então relato de inscritos que no caso eu recebi 5 casos de inscritos que tem o cartão que um teve o limite de R$ 10.000 porque ele implantou R$ 20.000 um implantou R$ 10.000 então o limite dele passou a ser R$ 10.000 o outro investiu R$ 20.000 o limite dele era R$ 1.500 passou a ser R$ 20.000 o outro investiu R$ 30.000 então o limite dele passou a ser R$ 70.000 e os demais fizeram da mesma forma que os dois primeiros que eu já comentei aqui então esses 5 casos que já são inscritos do canal que já são clientes do PagBank já tinham o cartão fizeram investimento esperou 7 dias e aí apareceu então o limite novo no cartão o prazo para vocês que vão investir no PagBank e solicitar o novo cartão tem um prazo de até 7 dias para aparecer para você a solicitação do cartão do PagBank então para vocês que vão fazer investimento pode acontecer de ter um prazo de 7 dias para vocês receberem a opção de solicitar o cartão e solicitando o cartão vai aparecer o limite que pode ser igual ou menor ao valor do investimento então se você emitiu R$ 10.000 pode ser R$ 10.000 como não pode ser então a garantia é que pode chegar até o volume total do investimento e para os clientes que já são clientes segundo esses relatos também vem acontecendo alteração de limite mas isso é relato dos inscritos que tem o cartão não é nota oficial do PagBank então eu não tenho essa nota oficial nós pedimos para o PagBank que eles ainda não me passaram a informação referente a este caso de quem já é cliente se investir terá realmente o limite mas nós temos 5 casos de inscritos que pediram o cartão e fizeram o investimento e tiveram o limite alterado no seu aplicativo do PagBank tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então André Sarati um grande abraço Rafa Language by Rafa Twitter um grande abraço Martins Connections um grande abraço e Railson Barros Agrestina fica em Caruaru Pernambuco em 15 quilômetros um abração meu rei Rodrigo Santos iniciante Alta Renda seja bem-vindo ao canal Fernando Rego um grande abraço meu rei Jandira interior de São Paulo Marcelo Merlin de Oliveira um grande abraço João Maria para sua esposa Juliana um grande abraço para vocês também Rodrigo Santos Leandrão um abraço aqui um abraço meu rei José Fabilson um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Obrigado.